Nosso tópico hoje é sobre reinforcement learning, uma nova toolbox do MATLAB que quer dizer aprendizado por reforço. Atualmente, a tendência hoje é nós termos mais objetos conectados, máquinas conectadas à web, apps que nós já temos no celular conectadas à web, nossa casa interconectada e com inteligência, com uma automação cada vez mais avançada. Então, isso está demandando uma grande massa de dados, manipulação de dados, uma grande quantidade de estatística e de interação dos modelos com os controladores e os tomadores de decisão. Então, ocorreu nos últimos anos uma grande evolução da inteligência artificial. Então, para quem é da área de inteligência artificial ou está trabalhando com isso, nos primórdios, sistemas inteligentes e redes neurais. Então, o conceito de inteligência artificial iniciou lá na década de 50 com os primeiros computadores, os primeiros sistemas de computação e ela foi evoluindo. Então, a ideia na década de 50 era que eu tenha a engenharia gerasse máquinas inteligentes e programas inteligentes. Então, para quem é programador, por exemplo, o VB, antigamente você simplesmente só escrevia as linhas de código, você tinha que saber todos os comandos. Atualmente, no VB, por exemplo, você começa a digitar e ele já tenta preencher para você aquilo que você está querendo programar. Para quem é programador, tem a sua parte boa e tem essa parte ruim, porque às vezes o sistema tenta prever uma coisa que você não quer. Então, você tem que apagar esse comando. O conceito de machine learning iniciou na década de 80 e nós vemos essa evolução de aprendizado de máquina. Então, nós estamos tendo a oportunidade de poder gerar aprendizado sem uma programação específica, sem o que eu tenho que escrever muitas linhas de código. Com a evolução da computação, a partir de 2010, nós temos o que? O aprendizado profundo, são as redes neurais profundas. Então, o meu sistema de aprendizado, da minha programação, ela hoje se baseia numa rede neural. profunda, porque a quantidade de camadas foi evoluindo. Quando eu comecei a ver essas partes de rede neural, uma das primeiras pessoas que eu conversei é o professor Cairo, do ITA, sobre redes neurais. E eu, hoje, vendo a quantidade de camadas que a gente conseguia fazer na época, sei lá, 10, 20, camadas, a gente achava muito. Hoje, a gente fala em 300, 500, mil camadas de rede neural. Então, a complexidade desses sistemas estão também evoluindo. Então, se nós vermos hoje, como é que está esse ambiente de inteligência artificial e todas as áreas que envolvem essa manipulação de ciência de dados ou para você ser cientista de dados, então, vai desde a mineração de dados, a matemática pura, a estatística pura. Então, você vê aqui no meinho a inteligência artificial, o deep learning e o machine learning. E ele rodeado por toda essa atmosfera ou todo esse ambiente de conhecimento adicional que eu tenho que imputar a inteligência artificial. Então, não é meramente só rede neural profunda, não é simplesmente só machine learning. Para eu obter uma inteligência artificial, eu tenho que ter um conjunto de teorias de consistência e embasamento para eu obter uma inteligência artificial concisa. bom, imaginando como que seria uma rede neural, então, eu desenho um caso hipotético que seria o que? Como as máquinas se comportam em caso de incêndio. se eu gerasse uma programação clássica, a resposta do meu código seria eu analisei todos os cenários, você faça, tire suas roupas e faça uma corda com ela. se você estiver em uma altura razoável, você pode salvar sua vida ou não. Em algumas situações de aprendizado de máquina, ele pode dar respostas também incoerentes. Então, por exemplo, ele pode falar assim, de acordo com as minhas estatísticas, 6% dos casos de incêndio causam morte. Então, eu recomendo que você morra agora. Minimize seu sofrimento. Ou, como é o caso do reinforcement ou aprendizado por reforço ou como algumas pessoas também mencionam, erro e acerto, a resposta seria apenas corra por sua vida, salve-se. São as alternativas que você tem para a inteligência. Então, se o seu ecossistema não é bem equilibrado ou ele não for muito bem pensado, você pode ter máquinas que te induzam ao erro. Reinforcing Learning ou aprendizado por reforço, ele também é uma das partes dedicadas de Machine Learning. Então, você tem a Machine Learning clássica, que é você simplesmente pegar uma quantidade de dados e extrair uma característica. Ou você ter um problema real. então, você precisa ter qualidade, então, eu preciso me preocupar com o tipo de estrutura ou o tipo de montagem que você vai fazer dos seus dados. Em algumas, e quando, beleza, eu tenho dados, mas eu também preciso de qualidade. Então, o que acontece? Meus dados são complicados, ou seja, eu tenho uma quantidade massiva de informação. eu não tenho noção de como que é a característica principal da informação. E, principalmente, também, na rede neural é você ter a fé de que você vai obter um milagre para resolver o seu problema. Então, a gente vai aplicar a rede neural e a rede neural profunda para ele trabalhar essa informação complexa para mim. Então, vocês podem ver que ele é de duplo sentido, então, sempre são competidores eternos, então, qualidade é um problema. Então, como eu falei, naquela atmosfera, vocês viram lá, banco de dados, sistemas cloud. Se a informação não tem qualidade, a resposta também vai ser de má qualidade. Então, é como eu mostrei um exemplo do incêndio agora. E o reinforcement learning veio para somar mais uma característica ou mais um aprendizado às machine learnings atuais. Então, o que acontece? Eu não tenho muita informação, mas eu sei o ambiente e eu consigo interagir com esse ambiente. Então, o reinforcement learning vem para esse tipo de situação. Então, para quem está iniciando com machine learning ou já é um usuário de machine learning, vocês podem ver aqui que eu tenho o aprendizado de máquina locado aqui. Eu tenho os tipos de aprendizado, são não supervisionados ou supervisionado. Então, eu tenho, nesse caso, por classificação e regressão. Então, onde que eu posso aplicar aqui? Então, detecção de fraude, uma classificação de imagem, no caso de não supervisionado, segmentação de usuários ou clientes, por exemplo. Eu quero ver, melhorar o que eu tenho de informação de big data, eu gerar alguma, localizar uma característica dos meus dados que eu, por exemplo, não estou vendo a princípio. E o reinforcement learning, ele vem para quê? Onde que nós podemos aplicar decisões em tempo real, navegação de robôs, então, sistemas autômatos, gaming. Então, a ideia também é, a partir do momento que a quantidade de usuários aumenta de jogos em nuvem, então, todo o meu comportamento de jogo pode ser aplicado para a melhoria do gaming. Então, eu vou aprender com as suas características de jogo. Então, o meu jogo pode ser melhorado de acordo com a sua característica de jogar. Então, tanto os maus como os bons. Então, o meu jogo pode melhorar com isso e essa, os aprendizados de reforço vão ser aplicados nesse sentido. E, onde que nós estamos aqui? Nós trabalhamos com o MATLAB, e o MATLAB é um software de desenvolvimento de algoritmos e de computação numérica. Então, como nós estamos falando de aprendizagem de máquina, que, no caso do machine learning, se baseia em dados, se baseia em informação, MATLAB é uma ferramenta ímpar para auxiliá-los a resolver esse tipo de problema. A ideia também é que eu tenha ferramentas auxiliares onde eu possa aplicar processamento de imagens, gerar uma otimização numérica, entre outras áreas. Além de MATLAB ser core. Para todos os outros produtos, eu preciso do solver numérico do MATLAB para os outros produtos. No ambiente MATLAB, nós temos o Simulink, que eu extrapolo a área de programação e vou para a área de simulação, um pouco mais de dinâmica, me possibilita gerar código para ser embarcado, então, eu posso aplicá-lo em DSPs, FPGAs, PLCs, então, eu consigo simular ambiente, tempo discreto, tempo contínuo ou o mix desses dois tipos de sinais. No caso do MATLAB, as ferramentas auxiliares nós chamamos de toolbox, então, vou ter análise estatística, modelamento matemática, processamento de sinais, para o simulink são os blocksets, então, eu tenho sistemas de comunicação, eu tenho sistemas físicos, posso simular sistemas hidráulicos, pneumáticos, mecânicos, elétricos, sistemas de motor, no caso, diesel, ou gasolina, por exemplo, desenvolver controladores, entre outras áreas. O que nós temos hoje, o Reinforcing Learning Toolbox, ou aprendizado por reforço, ele está presente no MATLAB a partir da versão 2019-A, então, eu possuo ferramentas que são algoritmos mais populares para aprendizado de reforço, que são os DQNs, DDPG, Então, a ideia é que esses algoritmos possam fazer uso do ambiente de Simulink e do MATLAB para que eu possa treinar essa minha rede. Então, dentro do próprio MATLAB, eu tenho diversos exemplos, então, direção automatizada, ou robótica, ou simplesmente melhorar um sistema de controle. Como em algumas situações, aprendizado por reforço, pode-se falar também que é baseado em erro e acerto, esses sistemas são de uso computacional muito intensivo, eu preciso de ter muitas horas de máquina, ou muitas horas de simulação para que ele aprenda com o meu modelo. Então, eu também posso fazer uso do Parallel Computing Toolbox. O Parallel Computing Toolbox, ele vai auxiliar o usuário a poder aplicar os cores existentes no seu PC. Normalmente, o MATLAB se prende ao core do sistema operacional. então, se você tem dois, quatro, oito cores, o sistema operacional só se prende em um dos cores. E o que acontece, no caso do MATLAB, ele se prende ao mesmo core, então, para eu fazer o uso dos outros cores, distribuir o processamento dos outros cores, eu preciso ter Parallel Computing Toolbox. E também, se eu precisar evoluir o meu ambiente de treinamento, eu posso aplicar um cluster e até escalar para um MDCS, se for o caso, ou se alguém tiver também um ambiente disponível, é aplicar Hadoop. Outra definição também, assim, além de eu treinar uma rede, eu também quero sintetizar, eu quero fazer uso, eu quero aplicar este código, esse aprendizado que eu gerei. Então, é como se fosse uma criança, a gente evolui baseado no erros e acertos e quando nós estamos na fase adulta, pelo menos nossos pais esperam que você sempre faça a coisa certa ou aquilo que você aprendeu de correto. E o suporte a coders. A grande sacada do MATLAB, das ferramentas Simulink, é poder gerar código automático para ser embarcado. Então, eu tenho a opção de gerar código para C ou código para GPU. Eu poder fazer o uso das placas NVIDIA para processamento. Isso nos leva a se incorporar no ambiente Model B-Design. Eu poder gerar um desenvolvimento e sempre poder corrigir ou melhorar esse meu produto ou meu conhecimento. Então, eu posso fazer o uso tanto na gestão da ideia ou do meu produto, quando eu estou no ambiente ainda de pesquisa, analisando dados ou pensando no algoritmo e também eu já posso gerar algum ambiente baseado no meu desenvolvimento. Eu posso me preocupar com o meu ambiente, ou seja, onde ele vai trabalhar, ele vai estar conectado com quais componentes, ele vai só receber informação ou ele vai atuar também no ambiente, poder gerar esses algoritmos e também poder aplicar eles em algum sistema. Eu quero ter um produto afim. Baseado nisso, eu também vou conseguir obter um produto melhorado, um produto com requisito. Então, a partir do feedback do meu cliente, eu posso melhorar os produtos que eu tenho aplicado. com deep learning ou qualquer sistema de informação ou sistemas de inteligência artificial, a primeira coisa que você vai ter que obter são dados. Não importa, no caso do MATLAB, se vai vir em arquivos, se vai ser banco de dados ou sensores. O MATLAB possui toolbox que possam facilitar isso para você. Então, posso ter o database toolbox para fazer conexão com o banco de dados, data acquisition para fazer aquisição de sensores, entre outros instrumentos. Pré-processar os dados, ou seja, eu poder transformar a informação ou aumentar ela, se for o caso, rotular, aplicar modelos de referência. A partir dos dados, eu posso começar a desenvolver modelos de predição, ou seja, para eu obter esse modelo, por ser uma quantidade massiva de informação, eu posso melhorar o treinamento dele aplicando hardware, aceleração em hardware, no caso, GPUs, ajustar parâmetros e ficar visualizando se a rede está concisa ou se ela está realmente apresentando aquilo que deveria apresentar. E no caso, dependendo da sua problemática, gerar uma solução de desktop ou gerar uma solução para se conectar sistemas empresariais ou sistemas corporativos ou hardware fin, dispositivos embarcados. dentro do MATLAB nós temos a toolbox de machine learning então ela é eu tenho algoritmos para aprendizado não supervisionado e supervisionado então eu vou ter solução para cluster classificação poder obter regressão ele vai me auxiliar em que sentido eu principalmente obter características da informação que eu estou trabalhando adicionalmente nós também temos o deep learning toolbox para quem é mais antigo e está assistindo o nosso webinar ele era um antigo neural network toolbox que ele incorporou os trabalhos ou os algoritmos de informação de rede neural profunda no caso ele vai me auxiliar a extrair características não bem características mas ele poder aprender com as informações e atualmente adicionalmente ao machine learning ao deep learning eu tenho a rede neural profunda o reinforcement learning então ele vai me auxiliar que eu obter um aprendizado baseado na tentativa e erro a princípio não requer deep learning mas a partir do momento que o seu problema começa a escalar ou eu tenho muitos pontos de entrada para ele poder aprender deep learning pode auxiliar você então por isso que ele está o reinforcement multi-learning hoje ele está meio que interconectado entre o tool de machine learning e o deep learning especificamente então ele vai auxiliar você a tomar decisão e aplicar principalmente em sistemas de controle então quando aplicar um quando aplicar o outro então se o problema for simples eu posso aplicar uma look up table no caso de simulink ou uma polinomial no caso de matlab então se o meu problema for muito mais complexo eu tenho muitos estados muitos valores e for realmente um sistema não linear use uma neural network deep neural network toolbox então no meu ponto de vista como um engenheiro sempre você vai usar deep neural network então porque a maioria dos sistemas de controle trabalham com não linearidade então você vai cair na aplicação da ferramenta também para quem é novo no conceito o que é um aprendizado por reforço aqui a gente tem um cenário que é um carro autônomo então ele trabalha com o conceito de um agente ou seja aquele que olha o que está acontecendo esse agente ele observa e gera uma ação só que esse agente também ele pode ter uma uma recompensa então essa recompensa é baseado no é gerado pelo feedback do como poderia falar de retorno então é como se fosse um ganho né então eu posso ter uma ideia do que é interessante para mim né e dependendo do que é é interessante tá eu posso melhorar essa minha opção tá então deixa eu só mostrar um exemplinho aqui que eu achei na internet então a ideia aqui é mostrar num quadrinho né o a raposa né então o que acontece eu tenho o agente né no caso é a raposa né o estado seria o que o ambiente onde a raposa está no caso que é a floresta né e ele tem que tomar uma ação né nessa floresta e a recompensa dele é achar comida no caso ali são os ovos né então é ele o que a raposa vai fazer ela vai fazer várias tentativas né pra obter a sua recompensa né e depois ela vai processar isso e fala assim cara onde que é o local onde eu tenho a maior recompensa né qual que vai ser o meu esforço qual que vai ser a lógica pra eu obter o melhor resultado pro meu benefício tá então no caso do meu veículo autônomo né seria o que eu obter a informação de que que vem dos radares que vem dos sensores que vem das câmeras né no caso do veículo seria o ambiente seria o que que é a estrada a rua ou onde ele está a posição né e gerar a ação a ação seria o que frear acelerar né trocar marcha reduzir marcha né e é baseado também no estado e da ação né então é poxa num ambiente urbano eu não quero que ele acelere desvairadamente né então eu tenho uma política para restringir a velocidade nesse ambiente né se eu estou preocupado com segurança eu vou aplicar o sistema para que ele não se aproxime muito de veículos à frente né ou que ele não mude de faixa indiscriminadamente né então a ideia é que se ele mudar de faixa gere algum aviso sonoro para que ó você está mudando de faixa então para quem é o dorminhoco na direção ele vai ajudar você a retornar para o estado ou avisar que você está saindo da pista né e a recompensa no caso do motorista seria o que é eu melhorar a dirigibilidade melhorar a segurança ou melhorar a eficiência do consumo de combustível né então é de acordo com que o meu sistema vai rodando né e ele vai pegando as características linhas de direção ele vai melhorando esse algoritmo de de aprendizado né eu vou reforçando né o o aprendizado do meu sistema tá então por exemplo eu tenho um outro exemplo aqui para sistemas de energia né a ideia é que eu tenha áreas de consumo então eu tenho é três né cinco áreas aqui de de aplicação por exemplo né que estão consumindo sistemas de energia né estão consumindo energia desculpa né então o meu grid aqui né ele vai me fornecer é a informação de como tá esse consumo tá e o meu grid vai poder olhar assim e falar assim cara a demanda tá crescendo né ou a demanda tá diminuindo eu poder gerar é classificação de preço de acordo com com o uso né então o seu o consumo mais inteligente ou um custeio mais inteligente no final tá qual que é a recompensa para nós usuários eu quero ter a melhor eficiência com o menor custo né então o sistema de coordenação ali ele pode ser dinâmico né então ele pode começar a aprender com as áreas de consumo né então sei lá minha casa a casa do Thales a casa da Fernanda né ele começar a mapear e começar a olhar qual que é é o consumo na casa do Thales por exemplo né então é o Thales após o open card ele faz biscoito por encomenda né a casa dele começa a ter é consumo de uma média média empresa né ou uma pequena indústria de confeitaria né só que ele mora no apartamento né então quer dizer o custo dele junto com o custo do prédio né ele no prédio todo de 30 apartamentos tá consumindo uma quantidade de energia muito maior né isso pode ter risco pro grid pode ter risco pro prédio em si né e também gerar um um custo adicional pro prédio né por exemplo então como que eu aplico reinforcement learning em controle né especificamente porque pra quem é da área de controle né a gente vê que é no caso eu posso aplicar essa lógica de aprendizado com sistemas de controle né então fazendo analogia eu tenho controle no aprendizado por reforço é a política né então no controlador o meu ambiente vai ser né desculpa minha planta vai ser um ambiente tá as minhas medições vão ser as observações quando quando eu manipulo a variável no sistema de controle né eu quero gerar a ação né no caso do aprendizado por reforço tá e a recompensa no sistema de controle a gente vê como a função custo ou erro né e o algoritmo que eu for aplicar em reinforcement vai ser o mecanismo de adaptação tá então o fluxo pra eu poder aplicar é aprendizado por reforço tá é eu poder é ver o ambiente especificar o ambiente quem são os observadores e quais são os sinais que vão ser a recompensa tá é definir a política né suas entradas e suas saídas tá determinar um agente né e o algoritmo que eu vou aplicar e toda a gama de opções que cada algoritmo vai vai ter tá e treinar o agente né baseado nas informações que você tem tá então a ideia é você iniciar com simulação né e treinar insistentemente até obter um critério que você possa falar que está bom ou está ótimo ou também se você chegar num ponto que fala assim cara as variáveis que eu escolhi de entrada e saída não converge pro melhor resultado do meu controlador então você vai ter que reavaliar sua estratégia no ambiente quem são os observadores quem quer a recompensa né isso também pode acontecer tá isso também é uma vantagem do MATLAB Simulink né você poder obter a simulação poder visualizar o resultado e posteriormente voltar e retrabalhar essa informação tá eu vou mostrar um exemplo simples infelizmente assim por cargo de tempo eu não vou poder mostrar todos os detalhamentos do da das fases tá mas você pode entrar no site da Metrics ou pra quem já tem o 2019A eu escolhi um exemplo da documentação né pra que todos possam aplicar posteriormente tá só um minuto aqui então a ideia é eu poder gerar uma simulação né de um pêndulo simples então estão vendo aqui que é um desenho né então ele é uma haste com uma bolinha a ideia é que esse pêndulo ela entre em balanço tá então eu consiga conectar que ele começar a balançar e ele fique em pé sozinhos se auto sustente na vertical tá então no sentido contrário né então eu vou falar que ele tá na posição zero né e o torque né de ação vai ser de menos 2 menos 1 zero 1 e 2 newton metros né então eu vou poder determinar pro meu MATLAB ou dentro do do tool de aprendizado por reforço tá eu vou definir um ambiente né então eu tenho ele pronto aqui né então este ambiente o que que ele faz ele vai gerar uma variável dentro do variável ENV né um pêndulo simples então que ele vai ter a massa 1 a comprimento de 1 a inércia a gravidade né se eu tenho aqui uma amortecimento qual que vai ser o torque né tudo aqui então ele tá rodando aqui não era pra acontecer isso então eu vou vir aqui rodar esse cara então ele vai me gerar aqui a visualização do pêndulo né no MATLAB tá então eu vou ter uma observação que ele vai ver numa área de 50 por 50 né a imagem do do meu pêndulo tá então então ele vai começar a obter as informações de visualização deste objeto pra quem ainda não tá formalizado com o MATLAB eu tô usando o Live Editor né a ideia do Live Editor é você poder inserir documentação e imagens pra que a pessoa que você for distribuir ou compartilhar este código consiga rodá-lo no seu ambiente MATLAB e ele conseguir gerar resposta ainda dentro da tela do editor então não é mandatório que você abra o MATLAB né e fique olhando todas as vezes as variáveis então as variáveis estão correndo aqui então se eu venho aqui no meu MATLAB se vocês olharem aqui o meu MATLAB o ambiente tá aqui então ele tá sendo correspondente com o que eu estou obtendo aqui no Live Editor então por exemplo aqui eu joguei um ANSI então eu venho aqui no ANSI ele já rodou essa observação tá então a ideia também do Live Editor é facilitar também o processamento no MATLAB então é para que você não perca tempo indo no MATLAB vendo se a variável ocorreu eu já consigo aqui dentro do próprio ambiente tá poder ter noção de que esse objeto correu tá então vou rodar mais essa sessão vou definir aqui o agente tá então pegar a informação do agente então aqui eu tenho os elementos do torque né menos 2 menos 1 né no ambiente e posteriormente aqui no final eu também vou gerar um número aleatório né para que eu possa gerar uma reprodução ou repetibilidade dos meus sistemas vou definir qual que é a recompensa né no meu caso é um ângulo de deslocamento né e a derivada desse ângulo de deslocamento né e qual que é o esforço do meu controlador no tempo né para ele poder gerar esse swing do objeto né neste caso em específico eu posso vou usar o Deep Rede Neural Profunda Deep Neural Network né para me auxiliar a treinar esse meu sistema de aprendizado né então eu vou ter que garantir né as observações né no caso é o estado do meu pêndulo né a ação que é o que qual que é o torque o valor do torque que eu vou aplicar para o meu sistema para que ele fique em equilíbrio e ele fique de pezinho lá durante a simulação né e e a minha Rede Neural o que que vai vai gerar ele vai gerar uma saída né que é o que cara eu quero que ele eu tenho o maior tempo possível que ele fique em pé né qual que vai ser essa recompensa que ele fique em pé que o meu controlador age ao máximo possível na com o torque né e visualize as informações e troque essa aplicação tá então eu vou ter o que três entradas então eu vou ter o que o torque o o ângulo né a taxa angular né e a informação da simulação que é o que ele está caindo ele está balançando ainda não está de pé né e a rede vai fazer o que ela vai se treinar para que eu obtenha o próximo torque e assim por diante até obter o melhor do meu da minha rede neural tá então eu posso aplicar aqui o meu minha rede neural profunda para auxiliar isso né quando eu peguei as primeiras redes neurais para entender tinha que se fazer na mão ou comandos do do neural network toolbox tá para quem tem a tool de neural network deep learning né você já tem hoje o deep network design então vocês podem ver que eu tenho aqui as entradas as redes né convolucionais de conexão né quais são as sequências de operação tá e como elas vão ser ativadas né por tangente por exemplo se eu vou usar alguma normalização ou se eu vou fazer alguma operação de pulling né em algumas situações também combinações eu tenho algumas coisas prontas por exemplo como para quem trabalha com iolo né que é para visão computacional né poder já ter algoritmos para reorganização da camada ou transformação né e posso ter as saídas que são o que posso gerar uma camada de classificação posso fazer com que ele já gere uma regressão por exemplo deixa eu só o portão aqui opa só um minutinho que eu puxei o negócio errado aqui cadê perdão descarrega esse cara aqui só um minutinho que eu perdi a rede que eu tinha treinado aqui pronto acho que agora foi pronto a ideia é que eu possa trabalhar aqui com a ação né o estado e o meu minha observação né e aqui eu estou criando as funções para que ele gere a minha rede neural então você pode ver que eu vou ter 15 camadas com 14 conexões né o tipo do input vai ser uma imagem porque vai pegar a partir do desenho do meu pêndulo balançando né aqui né perdão por eu não explicar todos os passos tá mas o tempo o tempo é escasso né posteriormente vocês podem me contatar pra gente poder discutir isso né mas a grande sacada aqui também é poder ter a opção de exportar essa minha rede então pra eu poder treinar né eu posso gerar código dessa minha rede então todo esse ambiente que eu criei visualmente eu posso obter o código é deep learning nele então você pode ver 15 camadas 14 conexões né e todo o código aqui da minha função então pra quem é old school tudo aquilo que você iria escrever né a interface vai ajudar você a fazer tá pra quem também quer conhecer um pouco mais de deep learning né nós temos um um webinar gravado acho que no youtube que é do daniel né ele mostra a teoria de aplicação de deep learning né então é ele vai me gerar aqui as camadas eu escolhi lá os objetos tá pra gerar e eu tenho o código tá tá bem aqui eu incorporei na minha descrição né então a ideia aqui agora é eu definir o agente a política de atualização né então eu tenho aqui a minha opção de política né então eu venho aqui vou rodar essa sessão vou aplicar as opções do agente né que eu tenho lá definido então rodo essa opção e combinar a atuação do agente com as políticas definidas no meu sistema na minha rede como eu sei se tá trabalhando no MATLAB ele vem escrito busy mas aqui no live vocês podem ver que eu tenho uma um running aqui ele tá falando que tá rodando então você sabe que sua função tá rodando e vou treinar o meu agente então aqui vai ser a primeira rodada ele vai abrir a janela de gráfico ou de figura né com a sequência então vamos lá vou rodar essa sessão tá rodando tá rodando tá rodando lá no deep deep designer você pode colocar as camadas em automático tá mas ali eu defini uma quantidade de camadas no caso 400 pra entrada e outro 300 tá mas é interessante que você coloque um limite pra testar e nem sempre use só automático porque isso pode demorar tá acho que é o Valdemar né colocou isso né Valdemar você também perguntou se a função de transferência né pode ser uma recompensa também pode né mas o problema da função de transferência é que ela é você tem que verificar se a o sistema adotado ali realmente ele gera uma informação de retorno né ou de otimização então ele tá treinando então você pode ver que minha bolinha tá deslocando eu acho que se alguém tá com internet muito lenta você pode ver que a bolinha nem tá saindo do lugar mas ela não tá no no zero grau ou na posição ele tá saindo do lugar né enquanto ele tá treinando eu tenho aqui um um gerente né que ele vai me mostrando a progressão do meu aprendizado né aqui então eu vou ter a informação do pra cada ponto né pra cada episódio pra cada ponto onde ele está né qual que é a média do resultado quais que são as saídas né do meu treinamento as opções que eu tô aplicando né e os resultados finais tá então a ideia é que quando ele estiver treinando ele fique eu consiga ter visualização dessa informação tá então por isso que também nós falamos que treinar uma machine learning ou treinar uma rede neural profunda também demanda tempo tá então eu vou dar uma parada aqui vamos ver se ele vai mostrar os gráficos aqui era pra mostrar meu gráfico aqui mas tá demorando então como eu não tenho tempo eu vou seguir em frente né vou tentar gerar uma segunda tentativa eu já tenho uma uma informação pré-treinada aqui de de balanço deixa eu só diminuir umas uns gráficos aqui deu erro no meu arquivo só um minutinho eu dei o erro aqui não carregar pronto então agora ele localizou então vocês puderam ver que ele carregou deu erro na informação de carregamento e mostrou ali pra mim né então essa também é a grande vantagem do live editor eu não precisar ir no MATLAB pra ver o que tá acontecendo vamos ver se agora eles vai treinar direitinho então ele tá rodando treinamento lá ainda deixa eu ver aqui onde é que ele tá desculpa eu tô com várias telas abertas eu tô com várias novamente como eu mencionei treinar a rede é um processo exaustivo também depende muito do seu hardware ... não, não está funcionando aqui, está demorando o meu tempo está acabando a partir do momento que sua rede começar a ser treinada ele vai começar a gerar este gráfico lá no seu no gerenciador do Reinforcer to Learn então aqui é o episódio, ou seja durante o tempo como que ele está rodando e aqui são as medições então para cada episódio onde é que está a recompensa e onde é que eu eu estou na média então vocês vão vendo que ele se vai ajustando para tentar chegar na recompensa ou seja, no melhor ajuste do torque para que ele fique de pé eu vou mostrar a rede de pé parou parou então eu vou mostrar um que já está carregado eu já treinei uma rede que ele fica já de pé então eu vou mostrar agora vamos lá e aí vamos lá Então, ele está rodando a simulação já com o meu agente treinado, com o meu aprendizado treinado. Então, vocês vão ver aqui o ambiente, ele já está pré-configurado. As opções e aqui a recompensa, no caso, ele chegou no valor de R$888,00. Por algum motivo, crashou o meu desenho aqui. Só um minutinho. Então, vamos lá. Então, ele está gerando o balanço. Então, eu já treinei o meu aprendizado. Então, você está vendo, ele está olhando o esforço e a recompensa é que ele fique de pé. Olha lá, ele vai descer agora, não chegou ainda. Então, é como se fosse o nosso atleta na barra, horizontal, tentando ficar de pé e manter o equilíbrio lá em cima. Então, vocês vão ver que ele fica deslocando agora, sendo que o meu retorno é o quê? Ele vai ficar o máximo possível de pé durante a simulação. Por isso, a necessidade também de aprendizado, você ter recursos de máquina suficiente para poder treinar o seu sistema de aprendizado por reforço. Obrigado. E aí, opa. Pois é. E aí, opa. dentro da própria documentação do toolbox de reinforcement learning você vai poder analisar todas as variáveis, todas as opções para o agente para o ambiente como obter esse ambiente como você especificá-lo especificar as recompensas quem quer o sinal de recompensa como eu falei a ideia também beleza, eu treinei o meu ambiente principalmente para quem é de engenharia agora como que eu vou aplicar esse meu aprendizado como que você vai usar então eu posso gerar as ferramentas de coder do MATLAB então eu posso aplicar isso no Intel, na biblioteca de inteligência artificial, que é o MKL eu posso usar o NVIDIA e usar Tensor ou se for o caso aplicar em hardware baseado em ARM processador ARM aí você fala assim pô Alberto mas eu sou fã do Python eu gosto da plataforma do Google eu gosto da plataforma da AWS no caso do MATLAB isso não tem problema você pode aplicar MATLAB nos seus desenvolvimentos atualmente o MATLAB já aplica o ONNX que é o Open Neural Network Exchange Format então o que aconteceu a gente tinha uma sopa de letrins uma sopa de uma quantidade N de recurso então alguém resolveu vamos colocar a ordem nessa bagunça para que todo mundo consiga usar o máximo de benefício que cada algoritmo possui seja TensorFlow seja CAF seja Correntino Virtual Kit não importa então esse Open Neural Network Format vai facilitar com que você troque de informação entre todas essas opções em alguns sentidos é de duas vias então o tensor pode gerar e também pode importar de volta no caso do PyTorch não nem do Chainer então OMXNet depende de qual que você vai estar aplicando mas aceita ONNX eu posso gerar esse formato se você usa TensorFlow e Keras por exemplo e Café são dois formatos de rede Deep Learning você pode aplicar o Café Importer o MATLAB possui isso você vai lá no add-ons do MATLAB e gera isso então onde que ele vai ficar você pode vir aqui no MATLAB aí aqui no seu home vai ter um add-ons ele vai abrir uma um browserzinho de informações de informações ele está pensando aqui na vida deixa eu jogar aqui para vocês poderem ver IDO Explorer e aqui você pode ver se eu venho aqui escrevo o Café Deep Learning Toolbox Importer for Café ou ah Alberto eu uso o AlexNet não tem problema AlexNet cadê você aqui ó Deep Learning Toolbox Model for AlexNet então qual que é a grande sacada desses add-ons né eu não preciso escrever um algoritmo para fazer ele interconectar com o algoritmo de Deep Learning que eu quero usar ou que eu quero suportar tá então o AlexNet ele vai ele faz uso lá do ImageNet um banco de dados de imagem então para quem trabalha com imagem ele é já tem isso pré-configurado então ele faz essa interconexão com o AlexNet e você pode fazer uso desse banco de dados de imagem né sem precisar ter que ficar abrindo um port ou gerando um código de documentação tá então eu vou poder gerar essa informação do Keras ou do CAF e aplicar no MATLAB tá então você pode usar outro treinador né outra outra rede e aplicar dentro do MATLAB também tá então novamente a ideia é você poder analisar os dados acessar essas informações poder pré-processar né treinar ou desenvolver seus modelos né e poder gerar aplicação né tudo isso ainda dentro do único ambiente que é o MATLAB né então as toolboxes elas vão gerando né informação né e também é suporte para aquilo que eu quero trabalhar tá ou para aquilo que eu quero ter no final bem quero ter mais conhecimento sobre isso na própria site da Metrix você tem os ramp-ups de MATLAB MATLAB Simulink ou se você quer buscar conhecimento em Deep Learning tem o Deep Learning OnRamp né que ele vai mostrar para você como que aplicar as ferramentas Deep Learning Toolbox no ComatLAB por exemplo tá Novamente acesse o OpenCAD Universe baseado no nosso site da OpenCAD esse ramp-up de Model B Design é gratuito são apenas oito horas de curso você pode fazer ao seu tempo tá fica à vontade também para nos contatar tá Alberto onde que eu busco mais informações sobre Reinforcement Learning onde que eu posso ter mais informação próprio site da Metrix você pode ir na aba de produtos né lá tem a parte de exemplos então você pode trabalhar e começar a ter visão de como aplicar Reinforcement Learning no próprio site da Metrix então vamos lá lembrando que é uma tool que se iniciou no MATLAB 2019 né nós já estamos já para saída do 2019B né entre hoje e amanhã se não me engano né já vamos ter Reinforcement Learning hoje eu só mostrei um pouquinho do Reinforcement em MATLAB né mas eu posso aplicar aprendizado baseado em modelo Simulink né que é onde nós vemos a maior quantidade de aplicação e controle em MATLAB tá então aqui eu vou ter todos os exemplos vai ter webinars também da própria Metrix explicando a tool né e exemplos tá então ah eu não sei nada sobre o vocabulário de Reinforcement Learning botei aqui um wiki né onde você pode ter todo o glossário para falar né mostrei o exemplinho da raposa lá é este link aqui tá e se eu quero aprender mais mesmo tem os MOOCs né Coursera o da CIT IDX são os mais mais comuns eu botei aqui onde qualquer um pode acessar tá então se você tiver condições você pode pegar o certificado se você só quiser aprender mesmo você pode ser um aluno ouvinte tá eu vou abrir para perguntas deixa eu ler aqui as perguntas pertinentes tá bom tem a pergunta do Valdemar se a recompensa pode ser uma função transferência pode ser uma função transferência desde que ela seja uma função de feedback e ela retorne o valor adequado como recompensa tá novamente acesse o material de documentação da Metrix fica à vontade para estar questionando me contatando também se for o caso tá deixa eu só um minutinho estou pedindo para eu voltar o slide tá então é fique à vontade para nos contatar a gente poder auxiliar vocês da melhor forma possível né se não me engano nós já eu não sei se temos um webinar pronto com o Paralel Toolbox eu não me recordo com a aplicação do Paralel Toolbox tá Eric mas basicamente o Paralel Toolbox no Matlab ele ativa o pool tem que ter o produto né para falar a verdade né então no Matlab você vai ver ele aqui ó são duas formas de ver se você tem se tem aqui ó no cantinho do seu Maritlab tá vendo no Paralel Pool ou seja eu não startei ele tá vendo Start Paralel Pool Preferences tá ou aqui no menu principal também ó Paralel né ó então se eu tenho um cluster eu posso falar para ele descobrir o cluster monitorar minhas preferências e no caso do cluster o job tá então nesse sentido tá bom em nome de toda a equipe OpenCAD eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês fiquem atentos a novos webinars que divulgaremos por e-mail e redes sociais acompanhe a OpenCAD no Facebook e LinkedIn para ficar dentro da programação provavelmente a equipe de apoio já colocou os links para vocês acessarem né aproveito para convidá-los a participar do nosso canal no YouTube né temos além de vídeos os webinars alguns conteúdos adicionais muito interessantes né a equipe também já vai colocar os links para vocês né esperamos que tenham gostado desse web esperamos vê-los novamente em outros eventos né muito obrigado pelo seu tempo né infelizmente não é aprofundado em todas as funções e as opções tá e a ideia é mostrar uma nova funcionalidade que existe no Matlab bom dia a todos né meu muito obrigado meu muito obrigado e aí eu